Alguns meses atrás eu fiz um vídeo sobre a situação do nosso querido Alec Na esperança de que eu viesse do futuro com notícias boas e falasse aqui pra vocês Mas infelizmente não foi isso que aconteceu Vamos gravar aqui, cara? Vamos gravar alguma coisa? Vamos gravar alguma coisa, espontânea, mano? Eu vou falar aí pra todos, mano Que eu e o Zói tamo voltando aí, conversando aí junto E sendo amizade por eternidade O irmão do Zói postou um vídeo esses dias atrás Que, cara, mostra o Alec em uma situação deplorável É lamentável ver ele assim, pedindo dinheiro como se fosse um mendigo E, infelizmente, é a realidade do Alec hoje em dia Tá com o Zói depois? Vamos! É nóis! Vai mesmo? A amizade continua! Amizade continuou! É isso, hein? Aí, ó, tamo junto! Salmo, salmo! É nóis, Alec! Eu posso participar também? Vai sair na grão! Ele claramente não é mais a mesma pessoa que nós conhecemos há um tempo atrás E tudo isso é muito triste Ele já foi na casa dele umas duas vezes Na primeira, se eu não me engano, foi pra pedir dinheiro pra comprar cigarro O que a gente sabe que não é bem pra isso, né, que ele foi Mas sim pra pegar dinheiro pra algo bem mais pesado E a segunda foi pra pedir pra gravar um vídeo Com certeza pra conseguir dinheiro em troca Ele explica que não tem treta com o Zói E que gosta muito dele Mas não foi isso que alguns áudios que o Zói mostrou falam Salve, Alex! Faz tempo que nós não troca ideias por mensagem Mas saiba que sempre que eu vejo essa tatuagem, mano Eu lembro da nossa amizade, véi Se eu fosse você, fi, eu pegava a faca agora, mano Arrancava essa tatuagem, véi, aí Do meu nome desgraçado, aí, de Alec, no seu braço Eu arrancava, eu arrancava do braço, aí, a faca Eu mandei na moral isso aí, sem treta, entendeu, mano? Se quiser, a gente troca uma ideia, pô Eu vou aí no castelo, aí Você nunca mais vai entrar nesse castelo Mano, você tá escorraçado, fi Você tá escorraçado Você tá chutado da minha casa Que nem um cachorro vira-lata Que entra pra cruzar com o Cadela Você tá chutado da porta da minha casa, seu Lazareto Foda-se você! E, cara, esse vídeo do Tiago Nos revela toda a lória que o Zói não havia explicado direito Ou havia, e eu não entendi Todo mundo já sabe, mano Todo mundo já sabe E desde o começo do canal do Elvis, ele já usava, tá ligado? A gente tentou ajudar a fazer de tudo, de tudo E não dá, mano Quando a pessoa não quer, galera Não tem o que fazer, tá ligado? E ela nos revela que o buraco que o Alec tá É bem mais sombrio do que parecia ser Ele explica que desde o início dos vídeos O Alec já era viciado Porém, era algo bem mais controlado E uma quantidade bem menor Tem um fusca azul em casa Tem um fusca azul Aí não, né? É, certo, cara Mas era óbvio que isso ia dar ruim Uma hora ou outra Porque a dopamina é algo que te controla como um zumbi No começo, quantidades pequenas já são o suficiente Mas o que acontece É que o cérebro começa a se acostumar com essas doses O que leva ele a pedir cada vez mais e mais Quantidades daquela substância Então não tem como alguém começar usando pouco E continuar usando pouco Porque quem te controla é o seu cérebro E pode ter certeza que ele vai pedir mais O pior é que essa história é antiga O Alec começou a desaparecer lentamente dos vídeos do Zoyo As pessoas perguntavam dele E obviamente, ele não queria mostrar esse lado ruim do Alec Que pelo visto, já existe há muito mais tempo do que a gente imaginava Cadê o Alec? Cadê o Alec? Ah, mas ele tá meio mauzão, tá ligado? Bem sincero mesmo, vou ser pra vocês, entendeu? Ele não tá bem Não é o Alec de antes, que a galera conhece hoje em dia, entendeu? Tipo, que aparece rindo ali, pá Às vezes ele dá uma risada ali porque bebeu, tá chapado Há algumas lacunas que demonstram 1% disso Que nos revelam que talvez o Alec não era um amigo tão bom Igual o Zoyo pensava que ele era Como, por exemplo, da vez em que ele tentou levar a namorada do Zoyo Pra um motel Porque a ideia era a Camila, minha ex, né? Dar em cima do Alex pra ver a reação dele Ah, tá E a reação dele foi que chamou ela pro motel Então não é fake, foi... ele pediu mesmo Não, foi fake porque eu não coloquei essa parte lá Eu cortei, daí eu falei que ele não queria Eu cortei o vídeo e falei, Alex, vai pegar mal pra você Então você pega e fala que não quer ela Então o que dá pra entender é que o Zoyo era um excelente amigo do Alec Ele escondia esse lado sombrio dele e guardava tudo para si Para que ninguém soubesse do lado feio da história Mas com o processo que o Alec deu em cima dele Ficou impossível esconder isso E pra não sair queimado também O Zoyo mostrou um pouco mais esse lado do amigo Depois haviam boatos que o Alec iria mandar dar um fim no Zoyo O que já torna essa história bem mais sombria E perturbadora do que era, né? Ainda bem que isso não aconteceu Mas que nos revela essa brecha Pra ver que o Alec Tinha contato com pessoas que Estavam colocando coisas erradas na cabeça dele Nisso os melhores amigos de toda a internet brigaram Não pelo Zoyo Mas sim pelo Alec que não queria mais ver ele E o engraçado É que eles são vizinhos E moram praticamente um do lado do outro Então Às vezes eles até se encontravam na rua E quando o Alec não estava chapado O que era bem Mas bem raro Ele ainda era um deslumbre daquele Alec Que a gente conheceu lá no início do canal do Zoyo Aí depois virou foda-se, né? O Zoyo divulgou alguns áudios do Alec Pra promover uma rifa de uma BMW E cara, me perdoem, tá? Mas eu ri muito disso aqui Não sei porque Eu achei engraçado Desculpa Mas não vai achar que tá caro O 99 centavos o número não Você gasta mais que isso com farinha, rapaz O nariz tá cheio de farinha E se jogar um ovo aí vira um bolo Você mexeu com a ferida Falando desse bolo nazarento Agora você vai escutar o mote Nunca mais Você sabe que nunca mais Que eu não vejo a sua cara Mano, nem posta Mas nunca merda Mas nunca de mim Aí vem aquela enxurrada De informações O Zoyo foi um podcast E falou a verdadeira situação do Alec E como ele já tentou ajudar ele Diversas vezes A internet inteira Comentou sobre isso E meus amigos Quem diria que o Alec Era assim? Por alguma razão desconhecida Ele teve uma grande recaída E começou a se afundar cada vez mais Não se sabe qual foi o motivo De ele ter se entristecido Mas segundo o Zoyo Ele tava com depressão Na época eu segui o Alec no Instagram E ele até Tinha postado alguns stories Dizendo que ia sumir E coisas parecidas E por esse print Conseguimos saber que o Alec Tá perdido na coca Uma substância altamente viciante É muito Mas muito difícil Que a pessoa saia desse vício Sem ajuda E pelo que eu entendi Do último vídeo O Alec não quer sair disso A única maneira De tirar uma pessoa Dessa situação É levá-la a uma clínica De reabilitação Porém Não é tão simples assim Sem autorização Da família E da pessoa Não tem como Forçá-la a se tratar Existe até mesmo Uma lei Que fala sobre isso A não ser que o indivíduo Esteja causando algum mal Ou perigo Para a sociedade É impossível Levá-lo à força Para a reabilitação Então é uma história Bem complicada Muitos comentários Dizem que o irmão do Zóio Está até mesmo Explorando o Alec Bem galera Pelo amor de Deus Né cara Eles conhecem o cara Desde a infância É um amigo querido Da família Que passava até mesmo Natal com eles Como o Alec Vai sair dessa situação Eu sinceramente Não sei Mas queria muito Que as coisas Voltassem a ser como eram Que o Alec Que fosse aquele cara Engraçado Dos vídeos do Zóio E que A melhor amizade Da internet Voltasse como era A melhor amizade 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 A melhor amizade